Ele faz mágica com humor. Eu vou conversar com o mágico e humorista Bianco. Vem pra cá, Bianco. Vem pra cá, Bianco. Vem pra cá, Bianco. Um certo método de trabalho. Até, se você me permite, eu vou fazer aqui hoje uma coisa que os mágicos nunca fazem, que é contar o segredo das mágicas. Eu vou revelar um segredo pra sua plateia aqui. É um número fácil que vocês podem até fazer em casa, basta que vocês tenham um cartão branco como esse. E de um dos lados do cartão tem que colar um ponto, como eu fiz com esse ponto vermelho. O importante é lembrar da ordem numérica. Olha só, de um lado você cola apenas um ponto. Do outro lado tem que colar dois pontos. Do outro lado três pontos e do outro lado quatro pontos. Isso aqui é bem fácil, não é? Não entendeu. Como é que é? É de novo, é fácil. Olha, de um lado um ponto só. Do outro lado é que são dois pontos. Do outro lado três pontos e do outro lado quatro pontos. Estão acompanhando? Não? Mas é fácil. Eu vou te ensinar como funciona, porque quando eu mostro o cartão assim e digo que tem um ponto só, não é verdade. Na verdade são dois e um deles está aqui embaixo. Cobre assim, parece que tem um ponto só. E pra parecer que são três, você cobre esse outro canto. Ilusão de ótica, né? Do outro lado... Peraí, como é que é? Pra parecer que são três, Jô? É, olha, aqui parece que é um só. E pra parecer que são três, você cobre esse outro canto e dá essa ilusão de ótica. Do outro lado, Jô, é mais ou menos a mesma coisa. Quando você mostra o cartão assim, diz que aqui tem dois pontos, também não é verdade. Aqui são três e um deles está aqui embaixo, não é? Cobre assim com a mão, pronto. Parece que são dois. E pra parecer que são quatro, cobre aqui e está feita a mágica. Fácil, ok? Agora que vocês já sabem fazer o número... Já tem um problema. Já tem um problema, meu. Sabe que já aconteceu em show, tem uma pessoa muito perto, a pessoa pode desconfiar, fala, ah, peraí, você disse que tem três pontos, tem que mostrar os três pontos. Aí eu não sei como é que vocês vão fazer. O que eu faço é um passe de mágica, eu mostro os três pontos, não tem problema. Se a pessoa quiser ver do outro lado, pode mostrar os quatro, que não acontece nada. O que eu gosto de fazer no final é confundir mais a plateia, mostrando que do outro lado nós temos cinco e do outro lado eu tenho seis. Fica muito mais fácil fazer a mágica assim. Eu espero que vocês tenham o mesmo sucesso quando for apresentar o número, ok? Aprenderam? Não? 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 Isso realmente é sempre sensacional. É um tipo de mágica que eu acho sempre fascinante é a mágica com pombos. Você faz mágica com pombo também? Eu fico numa situação chata porque eu trouxe alguns números para mostrar, mas na verdade a produção pediu para não contar nada, mas eu acho melhor falar, eu vou ficar mais confortável. Na verdade, um outro mágico ia estar se apresentando no meu lugar hoje. Mas é um mágico que faz número com pombos, esses pombos brancos muito bonitos, mas houve um problema, ele veio ensaiar aqui, deixou os pombos no camarim e acreditem, alguém comeu os pombos do mágico. É um absurdo acontecer uma coisa dessa hoje em dia, mas, em todo caso, chato, né? Eu só queria relatar porque realmente ficou desagradável, então, mas eu não faço mais. Comeu todos os pombos? Comeu todos. Porque tem uns que gostam de pousar na cabeça do Bira, que tem aquele ninho de pomba bêbada, não tem nenhum lá, né? Você sabe que o pombo é atraído pela luminosidade, então talvez seja isso, né? Oh, que bonito isso, Bira. Viu? O pombo é atraído pela luminosidade. É a cabeça que mais... Eu sabia, eu sabia disso. Eu sabia disso? Eu sabia. O levitação também você faz, né? É? Levitação? Faço, faço. algum levinúmer... Nós íamos te embolado hoje fazer um número de levitação com você, para você levitar. É? Mas o guincho não entrou, se tivermos um problema. Aí... É para transportar o equipamento. O pessoal não entendeu. Ah, evidente. Eu entendi de cara. Ele até dizendo, para eu levitar não há necessidade de guincho. Mas eu posso mostrar, posso mostrar. Eu posso mais a manta, já resolveu. Posso mostrar outro efeito pequenininho, meio relacionado com isso, que na verdade eu encerro o meu espetáculo com esse número, mas posso mostrar agora para você? Me permite. Claro, por favor. É com a plateia? Não, não. Eu só vou colocar isso aqui, João. Essa vela aqui. E vou te demonstrar o seguinte. Eu coloquei essa vela aqui porque eu queria acendê-la. Um pouco de vento aqui, né? É o ar-condicionado. Quer botar em outro lugar? Quer botar... Vou botar ali. Onde? Melhor aqui em cima, será? É melhor, porque aí o vento não vai deixar. Para cá? Assim? Aí, fica bom aí? Melhor? Assim, acendeu? Ah. E agora? Pronto, melhor. Ok. E, na verdade, essa vela significaria, simbolizaria agora, a chama que todo artista tem dentro de si, uma vontade de realizar alguma coisa. e essa rosa, uma ilusão, uma rosa de papel. Agora eu vou colocar essa rosa na minha mão. Não. 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 Aplausos. 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 Nos mesmos espetáculos, eu acho muito interessante isso, você não ficar fazendo os números sozinhos e permitir que algumas pessoas da plateia até participem, tomem parte do espetáculo. Então, vamos lá. Vamos dar licença, eu vou... Fica à vontade. Fica à vontade. e fazer um uso de uma plateia e, nesse momento, como é que é seu nome? Tiago. Tiago. Tiago, não gostei. Vamos pegar uma... Vem cá, Patrícia. Não tem uma daqui. Patrícia. Vamos ligar aqui do meu lado. Um aplauso forte para a Patrícia. Patrícia, conta uma coisa para mim. Você já ajudou o Mágico alguma vez? Não. É a primeira vez? Primeira vez. Você podia fazer um favor para mim? Podia soltar a minha mão? Obrigado. Eu tenho um dançudo. Na verdade, eu vou fazer um número aqui que eu fico até emocionado em fazer porque ele pertenceu ao meu bisavô. Meu bisavô era mágico e possuía esta espada mágica. Ele deu de presente ao meu avô. Meu avô também era mágico e deu de presente ao meu pai. E, recentemente, meu pai vendeu para mim. Então, vou apresentar para vocês aí. E trata-se do seguinte, Patrícia. Patrícia, né? Eu tenho aqui cartas. Eu vou pedir para que você escolha uma carta desse baralho. Depois nós vamos colocar de volta, mesclar. Eu vou pedir para você jogar as cartas para cima. Quando elas estiverem no ar, em pleno voo, eu pego aquela espada e, numa fração de segundos, eu espeto uma carta. E, acreditem, será exatamente a carta que você escolheu. Então, escolhe uma carta. Aliás, um baralho normal. Cartas todas diferentes. Patrícia, por favor, escolha uma delas, qualquer uma, não importa. Tira. Pode pegar a carta. Isso. Veja bem a carta. Mentalize a carta que você escolheu. Pode colocar de volta. Vamos mesclar. E esse aqui é um embaralhamento brasileiro. Se faz assim lateralmente. Podemos também fazer o embaralhamento americano. São mais técnicos. Entrelaçam as cartas assim. E podemos fazer também o embaralhamento português. Já viu o português embaralhando? Eles fazem assim. Bom, muito bem. Aí são... Agora sim. É um seguinte. Eu vou pedir para vocês... Ah! Bom, acontece que como eu tenho muitos e muitos anos de prática nesse número, vocês podem imaginar que realmente, na habilidade, eu podia localizar rapidamente a carta espetal. Para ficar praticamente impossível hoje, essa noite aqui, no Jô Soares 11h30, eu vou tentar fazer o número com os olhos vendados. Fica bem mais difícil. Então, Patrícia, segure as cartas. Fique exatamente na frente dessa mesa para que eu saiba onde você está. Estou aqui assim. Muito bem, eu vou vendar os meus olhos e vamos tentar executar o número com os olhos vendados. Atenção. Só um instante. Pronto. Ok. Fechando bem. Onde está mesmo? Aí. Cuidado com a cabeça, Patrícia. Pronto. Patrícia, coloca a mão no meu ombro, por favor. Veja mais ou menos onde está a ponta da espada. Ok? Preparada para lançar as cartas? Silêncio na plateia. Faça exatamente como eu digo. Jogue as cartas para cima. Quando eu contar, três. Um, dois... Eu não entendo, era a hora que eu falasse três. É a primeira vez mesmo que você usa mágico? É. Vai ser a última também, não sei. Não, não faz não. Patrícia, Jô, desculpa. Não, aconteceu um acidente. Eu tenho um outro baralho, eu ia fazer um outro número de mágica com o Jô, mas nesse caso, como usar esse aqui? Não faz não. E apesar do pequeno problema, vamos tentar aumentar o grau de dificuldade. Um baralho normal, cartas todas diferentes. Jô, eu vou pedir para você escolher uma carta. Pois não? Claro. Pode dizer pare, hora que quiser. Vou passar o dedo assim, hora que você quiser. Fala. Para. Pare. Aqui. Ok, então, Patrícia, pega a carta que o Jô escolheu. Mostra para ele, não deixa que eu vejo a carta. Tá? Todos podem ver, menudeu. Ok. Ok, viu? Pode mostrar para a plateia se quiser. Tá? Então, e mais uma carta, deixa eu ver aqui, esse jovem aqui, você só fala para a hora que fizeram, a mesma forma. Antes que acaba o baralho, hein? Pode pegar, mostra para o rapaz também a carta que ele escolheu, assim são duas cartas livremente escolhidas, tá certo? Ok? Pronto. Coloca as cartas de volta, separado. Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver a minha de novo porque eu esqueci. Isso é importante, isso é importante. Ok, ok. Mostra também para a plateia. Para a plateia. Para a casa. Para a casa, na frente da câmera. Vira para cá, Bianco. Sim, pronto. Pronto. Pronto, tá aí. Pronto. Ok, obrigado. Posso virar? Pode. Então vamos lá, Patrícia, coloca as cartas de volta, recoloque aí, vamos misturar um pouco e agora vamos tentar com as duas cartas. Então vamos lá, Patrícia. Se não se importa se eu mesmo jogar as cartas, não tem problema, tudo bem? Então fica um pouquinho mais pra lá. Isso. Eu vou pedir o auxílio para o Miltinho na masqueria. vocês podem fazer um rucco lá pra gente pra dar uma expectativa aqui. Vamos deixar assim. Normalmente pelo menos uma delas é certa. Vamos tentar. Aham. Atenção. Rucco. Duas. Duas cartas. Jogo, qual foi a carta que você tinha escolhido? Dama de pau. Dama de pau. Dama preta de pau. Dama de pau. Dama de pau. Ok? Ok? Meu jovem, qual foi a carta que você tinha escolhido? Sete de ouro. Patrícia. Sete de ouro. Sete de ouro. Vai ficar? Patrícia, passa. Só pra todo mundo despertando que é importante. Patrícia, nós combinamos alguma coisa antes do show? Não, podemos combinar pra depois. Não tem nada. O que é que era a mesinha que está ali? Aquilo ali é o seguinte, Jô, você sabe que é milenar essa história dos mágicos tirarem coelhos da cartola. É verdade. E eu fiquei até chateado com isso porque eu... Na verdade, antigamente era muito fácil você fazer aparecer um coelho da cartola porque os mágicos usavam mangas muito gordas e coelhos muito magros. Esse era o segredo. Então, colocava o coelho dentro da manga, se aproximava da mesa e mostrava uma cartola. E quando o coelho caía lá dentro ele... E antes que o coelho se recuperasse ele pegava o coelho e mostrava pra plateia. Aí a plateia falava ah, um coelho. O coelho falava vai, minha orelha. Fizeram um método assim, cruel de fazer aparecer um coelho. Então, eu inventei um sistema mais moderno e eu trouxe pra mostrar pra vocês. Tá? Então, vamos lá. Ah, por favor. Eu vou até tirar o pleito pra que vocês vejam que eu não tenho coelhos escondidos na minha manga. Ok. Pronto. Vamos lá. a nossa mesa. E pra esse número eu utilizo essa mesa que é uma mesa absolutamente normal não tem nenhum preparo tá certo? Pra fazer porque apareça aqui de dentro um coelho da casa. Tá certo? Então, vamos lá senhoras e senhores aqui vamos fazer aparecer o nosso coelho com habilidade tradicional dos mágicos. Bom, mas o que aconteceu já? Não. Esse coelho já se mandou por lá todo mês e deixa agora realmente a tecnologia que eu não não me auxílio olha esse número não faz mal essa cara aqui só pra comprar foi? Aí está. E nem sempre é fácil fazer aparecer realmente um coelho da cartão né? Duas vezes dá um pouquinho mais de trabalho. E nem a mais bonitinha meu Deus hein? Com olhinho com olhinho vermelhinho quanto é que você está ganhando? Bianco Pois não Você sabe que você já se apresentou no Japão inclusive né? É, eu fiz uma temporada de seis meses no Japão Chegou a aprender japonês alguma coisa? Era engraçado quer dizer o meu show no Japão na verdade era um trabalho um pouco diferente era um show musical né? E eu falava uma frase durante o show pra encerrar e eu anunciava o último número que era mais ou menos o seguinte falava Minasan Kambawa Imakara Totemo Subarashi no Magic Show Guarani Remasso Zombiboro Dozo Yukurimi Te Kudasai O pessoal aplaudia e tal entendeu? Não nada Então porque era o seguinte eu apresentava eu falava aos senhores e senhores muito boa noite eu vou apresentar agora o último número que chama-se a bola zombie que é uma bola de metal que flutua depois desaparece e aí eles aplaudiam o legal é que terminava o show e ia todo mundo falar comigo pensando que eu falava japonês aí tinha que já tinha uma outra fase preparada para me pedir desculpa dizer que realmente não sabia falar era uma pena e tal mas era isso e tive lá seis meses foi muito legal o motivo que realmente nos entusiasmou a produção e a mim para esse papo para essa entrevista é o último número que você tem preparado que realmente eu acho que as pessoas não estão enlouquecendo acho melhor o Alex pegar essa coisa Aníbal é Aníbal 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 vem cá vem aqui aqui ó o Alex leva o coelho que idade ele tem é bebê um coelho bebê né é isso é bem pequenininho quem sabe melhor é a mãe dele eu não sei o que você faz sumir dinheiro faz enfim é verdade como é que é esse negócio na verdade eu queria só fazer esse número final porque eu fico até emocionado em realizar quem me ensinou essas mágicas todas foi meu avô de certa forma meu avô é um sujeito muito engraçado ele era pão duro demais você imagina que para economizar na lua de mel ele foi sozinho e ele teve 16 filhos isso é difícil família numerosa hoje em dia né teve 16 filhos e ele punha culpa na minha avó porque minha avó era surda e disse que quando eles iam se deitar ele falava para ela e aí mulher hoje nós vamos dormir ele me ensinou ensinou essa mágica que eu queria apresentar para você agora que é o número onde eu uso uma cédula de dinheiro então eu queria ver se você pode me emprestar se tem uma cédula de dinheiro com você tenho eu ainda estou lembrando daquele negócio do guincho ainda mas vou te dar um tranquilo que quase sempre eu devolvo quase sempre eu devolvo intacto normalmente pronto aí está 50 reais que generoso muito obrigado muito obrigado bom uma cédula de 50 agora para que a plateia tenha certeza do seguinte sempre que eu realizo um número envolvendo uma quantia seja ela qual for para que se saiba que eu não vou trocar sua cédula por outra fazer alguma coisa do tipo eu gostaria que você identificasse a cédula fizesse uma marca alguma coisa para depois reconhecer se quiser usar a minha caneta eu peguei essa semana no meu banco pode fazer uma marquinha alguma coisa uma identificação ok de qualquer lado tem que ser desse lado tanto faz fica a seu critério tanto faz aqui tem a estrelinha eu vou fazer um pontinho no meio dela pronto pronto assim fica então não existe outra cédula no mundo que possa ter a mesma identificação concorda comigo concordo só você fez isso agora está aqui perfeitinho ok muito bem viu ela pela última vez ok muito bem então agora brincadeira não fica tranquilo mas vamos fazer o seguinte eu vou começar dobrando a cédula uma vez mais do que isso dobro a cédula uma segunda e uma terceira vez mais do que isso dobro a cédula uma quarta vez e mais ainda nós vamos enrolar a cédula eu vou enrolando enrolando isso é muito bom porque eu ganho por hora na verdade eu vou deixá-la bem enroladinha eu vou pedir para você segurar a cédula assim enrolada fechadinha porque eu tenho que pegar aqui na minha mesa agora trazê-la mais para cá para próximo de você depois aqui nós vamos usar o que quer aqui está um elástico um elástico bem pequenininho para prendê-la assim tá sim agora eu vou colocar sua cédula aqui por favor veja bem vamos colocá-la no interior desse lenço tá pode colocar a célula no centro do lenço fechamos aí e eu vou pedir para que você segure a célula que vê se você sente ela aí sente? tá aqui não é meu dedo não pode segurar segura firme eu tenho aqui dentro um frasco não ah tá aqui um frasco de bulferim isso aqui não é nenhuma propaganda é um remédio muito conhecido da dor de cabeça esse tipo de coisa segura esse frasco fechado o jogo por favor e agora acontece uma viagem a célula está na sua mão e o frasco na outra um passo de imagem e olha o que acontece eu vou contar até três e você pode soltar a célula atenção um, dois, três e como pode ver a célula desapareceu mas você tem o frasco fechado na mão não tem? quanto custa esse frasco para tirar? agora que vem a parte para ele pode abrir pode abrir a caixinha está fechado não é? tá ok pode tirar está fechado também o frasco não é? tá por favor pode abrir posso ok o que tem aí? algodão algodão calma por favor pode retirar o algodão eu gostaria que você me dissesse o que você está vendo aí dentro buferi você esperava que fosse o que? buferi você perdeu R$60 e aí eu comprimi um quadro de cabeça tá bom? aí está? está aqui você não gostou mesmo? achei sensacional sensacional às vezes eu tenho alguns problemas é o remedinho mais caro que eu já comprei não, João sabe que eu já disse que tem algumas vezes esse número e algumas pessoas me disseram que não gostavam então eu bolei um outro final sim então eu vou executar um outro final tudo bem? por favor vamos lá se Deus quiser na verdade eu trouxe aqui dentro dessa caixinha alguns elementos que são muito interessantes que não podem ser filmados que é isso e não pode ser filmado eu vou mostrar não perde o impacto é que eu trouxe aqui dentro um copo longo um vasil e uma colher também longa temos aqui uma faca que está bastante afiada cuidado uma faca sabe que ainda está saindo pena de pombo de tudo que é lá eu tenho aqui novos eu tenho aqui também uma noz uma noz um ovo e uma laranja e tenho também um quebrador de nozes e tem que ser uma facela de 50 reais que desaparece que sumiu essa não é pena mas vamos tentar unir esses elementos com um único número de mágica começando com as mãos do mágico então atenção primeiro a noz coloco a noz dentro da minha mão em cima da mão coloco o ovo aperto o ovo a noz desaparece e vai parar dentro do ovo coloco o ovo dentro da mão em cima da mão coloco a laranja aperto a laranja o ovo desaparece e vai parar dentro da laranja se tudo deu certo eu tenho na minha mão uma laranja que tem um ovo dentro que tem uma noz dentro se você comer vai te dar ovo de barriga claro o melhor não vai começar mas podia ser uma simples ilusão de óxido por isso eu trouxe uma faca e quando eu vou abrir essa laranja vamos verificar o que nós encontramos no interior da laranja enfim é um ovo um ovo agora o mais interessante seria se dentro desse ovo tivesse a noz a noz por isso que nós temos aquele copo deixa eu quebrar o ovo deixa eu limpar aqui parece que tem uma noz uma noz realmente então aquela colher agora pode ser útil vamos pegar aqui a colher e retirar a noz perfeito muito bem eu vou limpar você mesmo quer limpar? você que é o maior interessado dá certo por favor pode limpar a noz e nós temos felizmente um quebrador de nozes né? é para verificar limpou mais ou menos eu vou tirar muito com a gosma do ovo mas por favor eu vou colocar a noz aqui você mesmo quer quebrar para não ter nenhuma dúvida que eu estou fazendo alguma coisa coloca a mão embaixo pega todos os pedacinhos aqui você mesmo pode quebrar assim fica ai eu não consigo vai quebrar caiu alguma coisa aqui olha o dinheiro é uma cédula de 50 mas a sua tinha uma coisa especial tinha tinha uma marca é isso é exatamente o que eu quero ver atenção é exatamente a mesma cédula a mesma cédula? inclusive pelo seguinte porque além da marca eu anotei aqui o número de série dela então a mesma nota dentro dos anós final oito nove oito a aqui oito nove oito a anotei o número também né que ótimo você vai ficar sabendo muito bem João eu queria só comunicar aqui para a plateia ficou rasurada a minha nota é certo se você quiser deixar comigo eu dou um jeito depois um tempo porque essa marca aqui não sai mais não sai mais mas você ia dizendo não ia dizendo como é que eu vou fazer com essa nota agora diga lá não eu queria comunicar que eu me apresento em convenções pelo Brasil todo a gente está sempre viajando fazendo convenções para as maiores empresas eu vou estar agora no dia trinta não no dia vinte e nove perdão no círculo militar aqui em São Paulo um espetáculo aberto a público né então quem quiser assistir um pouquinho mais o trabalho do Bianco tá nós estamos lá e queria dar um telefone para contar se alguém se interessar em contratar o show do Bianco e eu até anotei aqui um pedaço de papel eu também vou estar no prêmio de qualidade Brasil que é no Monte Libra no dia trinta então dia vinte e nove no círculo militar dia trinta no Monte Libra eu anotei nos pedaços de papel o telefone para não esquecer o prefixo é 019 tá que é onde 019 019 em Campinas Campinas 019 019 242 85 00 tá não esqueça o que do Bianco esse telefone é da manager do empresário Fernando Matins que está aí me acompanhando tá e ah se o pessoal confundiu em casa de repente não marcou fica mais fácil assim vocês juntem abram fica melhor assim né você nem entende tá e aí e aí parabéns obrigado Daqui a pouco a gente volta